Nesse vídeo vamos acompanhar a fabricação dos botijão de gás de cozinha, e seu abastecimento. Assista esse vídeo até o final. Composição do gás de cozinha O gás de cozinha é formado basicamente pelos gases propano e butano, com a adição de um composto de enxofre que confere um odor que serve de alerta. Gás de cozinha GLP, gás liquefeito de petróleo, mas essa sigla também pode significar gás líquido pressurizado. Sua origem é o petróleo, dentro do cilindro de gás é líquido por estar em alta pressão, fora na atmosfera volta a ser gasoso. O refino de petróleo bruto por destilação fracionada resulta em diversas frações amplamente utilizadas comercialmente. Entre essas frações está o GLP, que consiste nos gases propano e butano. Porém, não há 100% do volume do cilindro que é preenchido com esse líquido. De fato, no máximo 85% do propano e do butano estão no estado líquido, e pelo menos 15% desses gases são vapores. Este procedimento é feito por razões de segurança para evitar muita pressão de gás e explosão. Então, quando sai do cilindro e é usado no fogão, volta ao estado gasoso porque a pressão caiu. Se inscreva. Se inscreva. E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?